Gente, vocês precisam acreditar em mim, o mundo vai acabar mesmo em 2012, vai acabar no dia 21 de dezembro, gente, é verdade, é verdade, meu senhor, só a gente pode salvar o mundo, meu senhor, eu sei disso, desculpa, meu senhor, a gente tem 27 dias, senhor, não fui eu, não fui eu que disse isso, foi ele, eu encontrei com o senhor, ele me falou olhando profundamente nos olhos, Matias, você tem a responsabilidade para salvar o mundo, vai ter que convocar as pessoas, vocês tem apenas 27 dias para isso, é verdade, eles estavam certos, gente, vocês precisam confiar em mim, por favor, meu senhor, temos apenas 27 dias para salvar o mundo, vem comigo, meu senhor, vem comigo, meu senhor.